A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Painel novo e está maravilhoso. E eu quero te agradecer por você estar aí nos assistindo. Esta tarde será incrível como todas as outras, porque você está aí nos assistindo. Hoje nós teremos no programa para bater um papo agradável e que eu acredito que todas nós precisamos deste quesito. Ela, palestrante, minha amiga de profissão, amiga pessoal, mentora, ela é formada em tecnologia da informação. E ela, hoje, ela é uma experte em gestão do tempo. Você aí que está nos assistindo, você precisa administrar melhor o seu tempo? Como você tem agido com o seu tempo? E pós-pandemia, houve alguma diferença? Diga aí. Vão lá nas redes sociais e comentem. E eu quero que nós recebamos com uma salva de palmas, com bastante energia positiva e afirmativa, a nossa querida Lilian Mello. Gratidão, querida. É um privilégio estar contigo. Agradeço por ter atendido a meu convite pessoalmente. E estou muito feliz com a sua vinda aqui no programa. Eu que agradeço a generosidade do convite. E estou muito honrada por estar aqui com você hoje e fazer parte aqui desse bate-papo e trazer aí um grande tema sobre transformando você. Muito honrada de estar aqui e fazer parte desse momento. Lilian, querida. Quem faz ao vivo e a cores, nós temos essas questões. A tecnologia vem nos dando dor e recursos. Eu prefiro ficar com os recursos. E graças a Deus por isso. Lilian, fala um pouquinho de você. Como surgiu esta Lilian que hoje veio crescendo. O tempo foi passando. Mas quem foi a Lilian e quem é a Lilian? Muito obrigada. Eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Lilian Mello. E eu iniciei na minha carreira profissional os 13 anos para ajudar meu pai e a minha mãe do lar para poder trazer os meus sonhos. que os meus pais não podiam me dar tudo. Então, eu fui ao trabalho. Com 13 anos, mas era de menor, enfim. E aí fui trabalhar e fui fazer o meu melhor e correr atrás dos meus sonhos. E aí, na sequência, casei, namorei, casei, tudo. E, infelizmente, no percurso, eu fui traída. E isso me colocou em uma zona de... Meu filho tinha um ano e oito meses. E eu peguei essa dor e falei, vou virar uma máquina de guerra. Vou focar em ser mãe. Vou só criar um filho, educá-lo. E o meu foco era ser mãe. Então, até os meus 13, eu fui ser filha. Depois, eu fui ser esposa. E depois, eu foquei em ser mãe. Porque aquela dor me trouxe a questão de o que eu vou fazer da minha vida agora. Tinha alguém que dependia de mim. E eu não queria ser vítima de nenhuma situação. E eu entrei em uma zona de um repertório que... Onde eu entrava, em todos os trabalhos e todas as empresas, eu entrava para carregar um saco, eu virava gerente. Eu entrei no banco. Aí, entrei para ajudar no caixa eletrônico. Virei chefia. E aí, fui ser a chefe, a máster. Porque eu coloquei toda a minha energia nessa questão. De poder mostrar para mim mesmo que eu podia, que eu sou forte e saber quem eu sou. E nesse período, que eu fui trabalhando com pessoas, trabalhando com gestões, trabalhando com gente, eu ganhei um grande repertório. Eu estava até comentando ali os bastidores com as meninas. Que para trabalhar para o Oriental, que eu trabalhei muitos anos com o coreano. E eles são extremamente organizados. E eles têm sistemas, eles têm formas, eles têm cores, eles têm um padrão de organização. E muitas pessoas reclamavam desse dia a dia, porque escravizado, eles eram... Quer que a gente trabalhe demais? E eu fui uma esponjinha. Então, eu aprendia, 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 e aprendia, assim como eu faço até hoje. Então, eu foquei muito nesse trabalho. Foquei nisso. E aí, com isso, eu consegui ter uma especialização em ser uma profissional de organização. E, através da organização, eu entendi que, quando você consegue gerir o seu tempo, você consegue trazer qualidade de vida para você, consegue transformar a sua vida e transformar a vida de pessoas. E a primeira transformação de todas começou em mim. Porque, aos 18 anos que eu passei sendo sua mãe, eu entendi que eu estava sendo vítima. Mas você não foi você que traiu. Você não podia ter se sentido assim. Mas eu me coloquei como a culpada da situação, assim como muitas mulheres hoje em dia se colocam. A maioria das mulheres, além de perder o companheiro, o esposo, ainda carregam cargas nos ombros. Carregam a culpa. E isso é daninho para o ser humano e para o emocional. Exatamente. E aí, com essa questão de, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tenho que ser forte. Aí, meu filho fez 18. Aí, graças a Deus, estuda, fala inglês, estava namorando. Hoje, ele trabalha para o Itaú. Então, ele é desenvolvedor. Seguiu a minha mesma profissão. Graças a Deus, tenho muito orgulho disso. Viu o que a mãe fazia com muito amor. Exatamente. E seguiu a sua rota. Seguiu a rota dele e o caminho dele. Mas, no começo, para as mamães que estão aqui presentes, elas vão entender isso. Quando ele falou, mãe, vou morar sozinha, ou vou seguir o meu caminho, simplesmente, o ninho ficou vazio. Então, meu chão abriu ali. E agora, o que eu vou fazer? Porque ou eu fui filha, ou eu fui esposa, ou eu fui mãe. Então, tem aquela questão do traço de ser rejeitada, de ser abandonada, rejeitada de novo, de novo, abandonada. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Então, o que eu fiz? Eu potencializei isso. E aí, a chave virou onde eu me transformei. Porque eu descobri quem eu era. Eu descobri que o primeiro amor tem que ser eu. O primeiro amor tem que ser o meu. Que eu tenho que me amar. Que eu tenho que me priorizar. Saber quem eu sou. Eu estava até conversando com as meninas. E uma pessoa falou para mim nos stories. Você está falando tanto de você, você, você. Você é muito egocêntrica. Você está ensinando as mulheres a esquecerem a família. Só que, por anos, eu carreguei a minha dor, as pessoas. Sempre alguém foi prioridade em algum momento. E nunca eu. E hoje, eu consigo transformar pessoas, transformar lugares. E eu falo aqui. Onde eu passo, eu trago uma transformação. E acredite você. Se você não coloca o foco em você, como que você pode usar, ajudar pessoas? Se você não se transforma, se você quer uma transformação no mundo, a primeira a ser transformada tem que ser você. Tem que ser eu. Tem que ser nós. Mas o foco tem que ser. Porque primeiro nós vendemos a nós. E depois nós vendemos a nossa profissão e o nosso produto. Exatamente, Neide. É bem aquela questão assim. Você precisa, primeiramente, se salvar para depois se salvar o próximo. Regrinha de avião. O oxigênio vem. Você não coloca na pessoa do lado. Você se salva. E aí, através dessa questão de descobrir a transformação que havia em mim, quem era a pessoa mais importante da minha vida, tudo passou a fluir. Eu encontro pessoas. Como é maravilhoso tomar um café, como foi o nosso caso. Encontrei a Neide tomando um café. E a gente bate um papo e transforma vidas, transforma as pessoas. Porque aquela pessoa não entende que uma gestão, que uma questãozinha, que ela consegue virar uma chave, ela muda a rota da vida dela inteira. E o interessante, Lilian, é que a nossa sinergia foi assim. Eu estou num momento da minha vida que eu conecto pessoas. Eu sou como um imã. E tenho atraído pessoas boas, de boa índole. Mulheres, homens também. Porque é o objetivo, é a meta, é o foco. É maravilhoso isso. É verdade. E eu tenho várias experiências, tanto nas áreas que eu atuo. Só para deixar claro aqui, eu trabalhei por 30 anos na CLT. Fui ali desde pequena até o grande. E onde não tinha onde chegar mais, eu ia para o próximo, próximo, próximo. E aí, no começo desse ano, eu tomei uma decisão. Eu falei, vou empreender. No quê? Eu não sei, mas eu vou fazer. E aí eu comecei a empreender em mim mesma. O importante foi que você deu o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo. Como que eu posso ajudar alguém se ela não dá o primeiro passo? Exatamente. E aí, o que eu fiz com isso? Larguei a CLT, fui focar em mim, transformei a mim mesma e comecei a transformar a vida de pessoas. Peguei todo o meu repertório, desde o início que eu comecei a trabalhar. Porque quando a gente começa, a gente fala, é difícil, é difícil, é difícil. Só que quando a gente entende que a gente tem uma bagagem, que essa bagagem vira um tesouro, e que se todo mundo entendesse que pelo processo que ele passa, por mais doloroso que seja, lá na frente sempre tem uma recompensa, porque o resultado faz toda a diferença. E aí eu foquei toda essa energia em mim, foquei essa energia e hoje eu conecto com pessoas. Então, quando eu encontro uma pessoa, eu converso com ela cinco minutos. Cinco minutos, eu consigo saber a história dela, saber a vida dela, saber qual é a necessidade dela, saber o que ela precisa. E sentir a energia dela. E sentir a vibração, sentir o que ela... Eu cuido de umas pessoas hoje. Teve um caso bem recente que aconteceu comigo. Uma pessoa clicou no meu Instagram e falou, sou do Rio, vou me matar. Aí eu falei, o que eu faço agora? Porque eu não conheço a pessoa, não sei o que ela é. Eu só mandei assim, está até nos meus destaques, no Stories, quem quiser acompanhar lá no Stories, eu coloquei assim, quem é você? Eu só falei isso para ela em uma frase. Passou sete dias, eu não sei se ela morreu, se ela se jogou da ponte, se ela se matou. Passou sete dias, ela me mandou um texto gigantesco. Por falar nisto, fique aí, guarde o que você vai falar. Fale o seu Instagram para as pessoas, para que eles possam entrar e olhar. O meu Instagram é lilianmelo.oficial. Aí a gente segue lá, compartilha, comenta, e tem muita coisa boa lá. Que maravilhoso. E aí, essa pessoa, resumindo, para ver como é a transformação, independente se está aqui do lado, se é conhecido, se é parente, ou se é alguém que fala, vou correr porque eu sei que dela vai ser alguma coisa. Não, essa pessoa, de alguma forma, ela me viu, ela clicou, é do Rio de Janeiro, eu nunca vi ela na minha vida. E hoje eu tenho um relacionamento muito bom com ela. E ela falou para mim, Lilian, quando você perguntou para mim quem eu era, que foi a pergunta que eu fiz para mim também, que eu entendi todo o processo da minha vida, ela falou que foi para a frente do espelho, ficou nua, e isso eu nunca tinha feito. Ela foi mais ousada do que eu. Ela falou que se colocou na frente do espelho e perguntou para ela mesma, quem é você? E ela falou, olhou dentro do olho dela, ela descobriu quem era ela, para onde ela tinha que ir, e para quem ela estava vivendo, ela teve todas as respostas na frente do espelho. Meu Deus, é uma sessão terapêutica que eu uso na terapia, o espelho. Muito importante. Toda vez que você olha no fundo dos seus olhos, você descobre um você diferente, e nunca mais você volta a ser a mesma pessoa. É fantástico isso, é mágico. Não, realmente é mágico. Eu não sabia dessa questão. Eu fiz por extinto, pela minha própria experiência. E aí, graças a Deus, ela me mandou um texto bem grandão e falou, Lilian, eu não me suicidei, eu ia me jogar lá na Avenida Brasil, eu ia me matar. Enfim, e hoje ela é transformada. Até falando ali com a Carol, ela tem um salão de beleza, ela transforma mulheres, leva autoestima, traz verdades e ela muda. Olha só, uma dor, por uma palavra bendita, no momento certo, com a pessoa certa, ela transformou do limão que ela estava, ela fez uma limonada, e hoje vem com a nossa, na nossa vibe, né? Transformando pessoas, transformando você. E você aí que está sentado assistindo, tem alguém que precisaria ouvir isto? Vai, compartilhe, fale, vai lá no Instagram, comente. É maravilhoso isso. Muito maravilhoso, Neide, muito incrível. E aí, a sequência disso, eu comecei a entender, eu falei, poxa, eu tenho uma missão, e essa missão é transformar vidas, é ajudar pessoas, é fazerem elas entenderem que existe uma ordem, que existe uma forma de viver, que elas podem se movimentar. E que cada um tem um propósito a cumprir. Do dia que você nasceu, é um dia fantástico, porque você tem uma missão. Exatamente. E aí, ao chegar aqui em Alphaville, estava conversando até com o pessoal, eu me deparei com essa questão de pessoas, essa questão de moradia, questão de lugares. O pessoal fala assim, Alphaville é um lugar maravilhoso, é um lugar incrível, mas tem muita gente que não tem gestão, está ansioso porque está esperando o dia de amanhã, está depressivo porque está vivendo de passado, quando eu comecei a palestrar aqui... E deixa de viver o presente. Exatamente. Quando eu comecei a palestrar aqui, o que eu mais fazia, o que eu mais ajudava as pessoas, elas falavam, Lilian, como você pode me ajudar agora? O que tem agora, hoje? Você tem que viver o hoje, aproveitar esse momento aqui. O que está valendo para mim agora é estar aqui com você hoje. O que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente, não tem importância. Só a Deus ser tem. Sim. E o foco maior de tudo o que eu faço é o agora. Quando eu vou trazer organizações nas mansões, organizações nas corporações, nos grandes executivos, grandes players... Essa organização, de que maneira você leva? Como você faz isso? Inicialmente, eu criei um método. Esse método, ele chama método GODI. Significa governo, que é você saber o que você quer e tomar a decisão. Organização, que é o segundo passo. E o desapego. Então, GODI, na horizontal e vertical, significam Deus. E aí, o que eu uso dessa forma? Porque Deus, independente de qualquer credo, Deus é o nosso criador. Então, assim, independente de religião, respeito todo mundo, mas a gente tem que acreditar em alguma coisa e saber que a gente veio de algum lugar e que a gente tem como conduzir a nossa vida. Então, quando eu descobri essa condição, essa condução, como eu posso lidar com as pessoas e transformá-las e organizar a vida delas, automaticamente, eu coloquei, primeiramente, o desapego. Então, existem situações que eu vou fazer uma organização e a pessoa está ali com uma blusa de tricô que a avó fez, e toda vez que ela passa na arara dela, ela olha e fala, ela chora. Aquilo traz tristeza, traz depressão, traz nostalgia. O que eu faço? Eu crio um memorial, coloco caixas, não jogo fora, a não ser que a pessoa esteja pronta para transbordar aquela blusa que é tão importante, que vai aquecer alguém. Mas se a pessoa não está preparada, eu coloco num memorial, crio uma caixa de memorial, e é o primeiro processo, é desapegar, abrir espaço, tanto no coração quanto no residencial. Tudo na vida, tudo tem manual, guia de instrução, e rituais. Olha, é um ritual. Exatamente. E outra coisa, esse desapego, são mudanças. Você começa desapegando, desapegando, e tem pessoa, eu vivo livre, leve e solta. As pessoas perguntam, onde é a tua casa? Eu falo aqui, embaixo dos meus pés. Eu estou desapegada. Necessito de viver bem, porém, eu já tenho um desapego. Eu complemento ainda mais o que você diz, eu vivo muito bem porque eu acordei, eu vivo muito bem porque eu tenho saúde, respiro, e é o que eu falo para todo mundo. Tem muita gente que fala, quem é a sua religião? Quem que é? Eu falo do alto, porque eu sei, eu sei qual a direção que eu quero seguir e que eu devo seguir. Olha que lindo. Acordar. Que cor que você dá para as coisas? O acordar é que cor que você tem dado. Olha, o nosso painel está mudado. lilás, cor da espiritualidade, as borboletas amarelas, esperança, ouro. O pink é o comemorando, o mês, outubro, rosa. Então, é tudo muito. Que cor você dá para a sua vida? E você que está aí nos assistindo? É verdade. É a gente que define a cor, que a gente quer para a nossa vida. e eu tenho trazido a cor, eu digo que é a clareza, é o clean, é a transparência, sem mexer na essência, sem tocar no que é importante para a pessoa. Porque não adianta eu chegar na vida da pessoa e fazer o que convém para mim, o que é organizado para a minha regra, para o meu padrão. Eu tenho que fazer aquilo que está de acordo com o que é importante para ela. E, na verdade, isso faz parte da gestão do tempo. Exatamente. E aí, quando eu explico, Neide, para as pessoas que o importante é elas saberem que a ordem, a organização, automaticamente ela vai ter qualidade de vida, porque ela vai se encontrar... Esses dias eu dei uma consultoria e uma mentoria para uma pessoa, e na parte de organização também, e ela falou assim para mim, Lilian, eu não consigo fazer o que você faz. Eu não vou conseguir. Eu falei assim, simplesmente para ela. Eu falei, por que você gosta de uma loja? Ela falou, porque é linda, é organizada, as araras estão com cores, os sapatos estão organizados. Eu falei, por que sua casa não pode ser igual? Aí ela falou, nossa, eu não tinha visto dessa forma. E o ambiente diz tudo quem você é e para onde você quer chegar. Exatamente. E no início, Neide, para quem acha que é uma regra ou eu não sou bom de regra, e está tudo bem, as pessoas... Eu sofri muito, muito, assim, particular, com pessoas próximas, porque, assim, eu estava explicando, o nosso cérebro, ele foi criado para nos proteger e falar assim, fica aí quietinho. Sim, zona de conforto. Dorme um pouquinho. Não se preocupa, não. Para que você vai gastar essa energia, vai ficar fazendo, tendo tanto esforço com isso? E aí, automaticamente, quando eu explico isso para a pessoa, ela automaticamente traz a transformação e a vantagem de mudar de dentro dela. E aí, a física quântica, observação, você para, deixa de viver no piloto automático, vai refletir, vai buscar na sua memória, e aí vem recordações. Nós temos o hábito de ficarmos com as coisas negativas, mas nós temos tanto de positivo dentro de nós. Lilian, eu ficaria aqui dias, horas, mas você já está convidada a voltar nos próximos programas. Lilian, eu gostaria de que você colocasse para o nosso telespectador, para os nossos amigos, os meus amigos, os seus amigos, os amigos da TV Barueri Live, como te encontram nas redes sociais e como podem ter acesso a você e já vamos despedindo e fazendo as suas considerações. Minha querida, o tempo, a gestão do tempo, ele passa muito rápido. É verdade, Neide. O tempo hoje é o ativo mais precioso. Hoje não, ele sempre foi o ativo mais precioso. Quero agradecer o seu convite mais uma vez, agradecer toda a equipe pela excelência aqui no atendimento e dizer também, finalizando, estourando um pouquinho, sobre a importância desse mês, não só desse mês, como todo dia, do Outubro Rosa, para que as mulheres se conscientizem, vão buscar fazer os diagnósticos. A gente tem que fazer uma preventiva e esse pouquinho de tempo que a pessoa vai estar lá focando nela vai valer muita coisa. Me sigam nas redes sociais, lilliammello.oficial, no Instagram. Lá, clica, compartilha, comenta. Tem os meus stories, o meu destaque. Tem o Lick3. Se quiser falar comigo no WhatsApp, chama, vou estar à disposição. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade. Eu que agradeço, Lillian, de todo o nosso coração. O que você trouxe hoje foi fundamental e até mesmo quando você fala de gestão do tempo e o Outubro Rosa. Qual é o tempo que você, mulher, e eu, quero para ter, para compartilhar com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos, com as pessoas que eu amo e com essa nossa sociedade que precisa tanto. Então, foque em você. Vá, faça exames, visite ao médico, porque tudo, quanto é precoce, e outra coisa, ria, sorriso, alegria, passeio, viaje, encontre pessoas, abrace, porque tudo isso é saúde. Eu quero te agradecer, minha querida. Você não imagina a alegria. Meu coração aqui está ardendo e já está convidada. Fale com a Caroline, a nossa produtora, com a Andréia. Agora nós temos também a nova personagem, a Renata Leal. Lindíssima. Fale com elas e venha mais vezes. transformando você, com Neide Regina. Agradece a você que está aí. A nossa plateia aqui, maravilhosa, está surpreendente. E agora, eu quero dizer para você, não se vá. Nós vamos despedir aqui da nossa convidada, da Lilian Mello, porém, eu quero chamar o nosso merchan, o nosso comercial. E surpresas! Fique aí e aguarde. Fique aí e aguarde. Fique aí e aguarde. Fique aí e aguarde. Bom, gente, e eu não pude te deixar nesse calor e vim aqui na Secretaria Asher e aproveitar e já tomar o meu saí. Bom, gente, e aqui na Asher você tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. eles ficam aqui localizados no centro do meu oval e vou deixar localizados aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na Secretaria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular Empresa de Vistoria credenciada pelo Detran Vistoria de transferência Vistoria garantida Vistoria cautelar e Vistoria prévia Visão Total Vistoria Veicular 4382-11-12 4382-11-12 Visão Total Vistoria Veicular Avenida Itaqui número 842-11-12 no Jardim Belval próximo ao estádio do Arena Barueri Visão Total Vistoria Veicular Vistoria Veicular Vistoria Veicular Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Voltamos! E você está aí, gratidão por estar aí para compartilhar conosco de nossa alegria. Agora eu quero chamar a nossa querida parceira do Merchan, Renata Leal. Recebam com grande carinho. Boa tarde a todos aí de casa, vocês que estão acompanhando a gente. Não se esqueçam de curtir, né, Neide? De compartilhar, porque hoje o programa está maravilhoso, falando sobre organização, sobre o tempo. E é tão interessante, Renata, que você sabe que a Transformando Você foi uma gestão de tempo e sugestão de pessoas. Sugestão de pessoas, porque algumas pessoas do sexo masculino falavam assim, poxa Neide, eu vou lá no seu programa Transformada para transformar o que lá não me cabe. Eu falei, peraí, não é assim, não é bem isso. Então, quando, eu sempre falo nas terapias, quando estamos fazendo algo e as pessoas não estão entendendo aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que fazer diferente e mudar a rota. Nós estamos de casa nova, painel novo, tudo novo e vida nova, né? Olha que lindo esse rosa, olha que lindo essas borboletas amarelas, olha que lindo o casulo, a transformação. E olha que lindo você aqui conosco. Eu fico muito feliz, agradeço demais essa oportunidade que vocês estão me dando. E como é importante o programa de hoje, principalmente pelo tempo, onde ela falou. Eu me vejo muito em tudo que ela comentou, principalmente porque eu trabalho com eventos. Sou mãe, sou esposa, agora eu estou aqui no programa. Como administrar tudo isso, como organizar isso, né? Isso que é interessante. E você acredita que a Lilian, ela falou que teve um filho, tudo, porque ela é mãe. Foi esposa, filha, amiga, porque eu conheci, assim, me apaixonei pela Lilian. Isso, tudo é questão de organização. E você, Renata, nós nos conhecemos num evento. Em um evento, exatamente. Então, assim, quando você se organiza, você consegue dar conta, entendeu? Sim, porque você tem metas, você coloca prioridades. Eu faço uma lista, uma lista, agenda. Olha! Muito importante. Gente, eu tenho um aplicativo no celular de agenda que me ajuda muito. Que é onde eu coloco, tal dia eu vou fazer isso, tal dia, tal hora eu faço isso. Tem que ser organizada. Você falando de agenda, a Caroline, a nossa produtora, ela me mandou uma agenda maravilhosa. Agora eu estou agendando um horário para construir a minha agenda. Isso mesmo. Olha só, a disciplina é tudo no tempo. Tudo, 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 tudo. Você viu o que ela falou? Trabalhou com orientais. Você vê a mudança de cultura. A cultura brasileira, nós brasileiras, nós não temos a cultura, até mesmo, do bem-estar, do cuidado. Nós somos imediatistas. Doeu a cabeça, tomo remédio para a dor de cabeça. E o nosso corpo, o tempo todo, dando sinais, dando recados. E nós somos imediatistas. Nós não temos cuidado. E o oriental... Só prolongando. Só prolongando, só prolongando. Eu quero aproveitar, Neide, para falar aqui sobre o Outubro Rosa. Sim. Que eu passei isso com a minha mãe. A minha mãe, ela trabalhava muito, ela não tinha uma organização de horários. Então, ela trabalhava dia e noite, principalmente à noite, não dormia bem. Renata, espera um pouquinho, ó. Você começou a falar da sua mãe, mas quem é a sua mãe? Minha mãe, para quem não conhece, é a Roselita Leal. Ela faleceu, vai fazer dois anos já, de câncer de mama. Mas foi com muita luta. Ela era a pessoa mais positiva que eu conheci. E ela teve mais de 100 mil alunos, para você ter uma noção. Meu Deus! Ela dava aulas, viajava pelo mundo inteiro e também online. Olha só, o mestre, nós tivemos um programa nesse mês, é um mês maravilhoso, mês que comemora-se o dia da criança, mês que comemora o dia do professor. E este professor, esse mestre, que é uma profissão deixada nas escrituras, né? Eu deixarei mestres, profetas, evangelistas. Então, o mestre está lá. Veja a importância da sua mãe, né? Mas ela, eu diria, se eu pudesse falar com ela, foque em você, Roselita. Foque em você, para você ter mais tempo. Está certo que a vida nossa, quem dá e quem tira é Deus. Mas nós podemos prolongar os nossos momentos vivos. A minha mãe, Neide, ela era assim, ela se matava de trabalhar à noite, dia e tal, mas quando ela terminava a encomenda, o dinheirinho que ela pegava, ela reunia a família, vamos passear. Ela gastava, ela não estava nem aí, o importante era passear, ela preservava muito a união da família. Mas, eu falo assim, por exames, sabe? Ela não fazia com frequência. Então, por isso que é importante a organização fazer os exames frequentemente, acompanhar. E, igual você falou, descobrir no começo. Tudo o que você descobre no início tem como você mudar a rota. Tem sim, tem sim. Mas ela lutou ainda há quatro anos com muita positividade, viu? Tem vários vídeos dela aí na internet, quem quiser procurar, e vocês vão ver como que ela era positiva. Posso contar um pouquinho? Claro que pode. Nós estamos com esse mês de outubro. Nós vamos fazer uma corrente do bem e nós vamos iniciar com ações de acolhimento a mulheres. porque o câncer nas mulheres é gerado no útero, onde gera a vida, e na mama, onde nutre a vida. Então, nós vamos começar um movimento para nós instituímos aqui em Barueri, o Instituto... Roselita Leal. Olha só, é um instituto de acolhimento. E nós precisamos do seu apoio para os nossos projetos sociais, que nós acolhemos também, que é tão importante. Com essa pandemia, nós tivemos um isolamento social e as pessoas que tinham algum problema de saúde tiveram que ficar, às vezes, sozinhas. As avós mesmo, minhas filhas não queriam que eu me encontrasse com ninguém para não ter problema de me perderem. Olha o tempo. Não, eu quero mais tempo com você, mãe. Então, isto foi um fato. Então, agora vamos recuperar, vamos abraçar, vamos sorrir, vamos acolher. Porque, geralmente, quem é propenso a câncer é quem tem mágoas, tristezas, falta de perdão, falta de se perdoar e de perdoar aos outros. Exatamente. No caso da minha mãe, também tem a genética. A genética também é bem... Porque ela era uma pessoa muito alegre, muito positiva. E eu conheci muitas pessoas, assim, também, que eram da genética. Então, eu posso ter. Então, assim, pensa, né, gente, que é sempre importante fazer um exame, né? Sendo genética, sendo algo que você aprendeu na infância. Enfim, é importante sempre, né? Sim, e falando na importância, eu gostaria que você falasse de quem me vestiu com essa blusa rosa maravilhosa e quem cuidou do meu cabelo e da minha maquiagem. Eu vou falar tudinho, assim que passar a mídia, que vai passar aí da minha mãe. E aí, a gente já vai comentar sobre o seu... Olha, gente, esse look dela aqui, já já eu conto pra vocês. Passa aí a mídia, gente. Que maravilhoso. Nós vamos, e vocês vão conhecer a senhora Roselita em memória. E nós estamos celebrando como mulher que valeu a pena. E eu, Neide, me sinto orgulhosa de puxar esse movimento e esse instituto. E convido você para vir conosco. Nós faremos ações entre amigos, nós faremos pessoas, porque depois também, né, Renata? Nós vamos iniciar a escrever o nosso livro. Isso mesmo. Agora eu quero falar aqui da Di Inovação. Que é da sua beleza, dos seus cabelos. A Di, minha amiga, parceira. Uma simpatia só. Empreendedora. Nossa, gente, vocês têm que ir lá. Ela está localizada aonde? Ela está localizada na Calçada das Margaridas 191. E, na verdade, ela ficou te esperando para patrocinar o seu look também. Eu vou aí, viu, Di? Me espera que eu vou aí. A da Kallis, que patrocinou essa linda blusa que você está usando, gente, é uma loja online. Olha, que interessante. E ela confecciona o seu perfil. Ela olha você e faz a sua roupa. Que estilista. Que interessante. Loja online. É personal da moda. Isso. Personal style, né? Isso. Da Kallis. É uma loja virtual de modas. Que maravilha. Olha, gratidão. Um beijo. Gratidão por essa linda blusa. Linda. Você vê, menina, como a gente... Da Lina. Da Lina. Como a gente está rodeado de parceiros, né? Com certeza. Conexões. E cada dia mais e mais. E nos programas as pessoas entram. Ah, e por falar nisso, nós temos um novo Instagram do programa. Gente, vocês precisam seguir Transformando Você Oficial. A gente podia abrir umas caixinhas de perguntas lá. Para a gente responder no próximo programa. O que você acha? Sim. Seria muito interessante. Vamos fazer isso, gente. Porque, olha, quanto mais você comenta, mais a gente vai interagir com você. Vamos entender o que você pensa, né? E vamos tirar suas dúvidas, gente. Estamos aqui com vocês. É uma tarde gostosa. Veja, que interessante. Saber quem você é. Como disse a nossa querida Lilian, quem é você. Saber como você pensa e poder responder à sua altura aquilo que você necessita. Neide Regina, terapeuta, faz questão de te atender bem individual. Bem personalizado. Sabe uma forma de a gente ver até onde o programa está indo, essa transformação que a gente está fazendo? Vocês podem colocar aí nos comentários de onde vocês estão assistindo. De onde vocês estão assistindo. Coloca aí a cidade, o estado. Seria muito legal, né, Neide? Com certeza. Com certeza. Boa ideia, Renata. Olha. Imagina. Eu amo. Diz as escrituras assim. Que as mais velhas ajudem as mais novas. Mas olha o que as mais novas ajudam as mais velhas. E nós agora, eu estou tão feliz, porque nós fomos reclassificados. Nós agora, até os 65 anos, nós somos jovens. Jovens. Jovens adultos. Que maravilhosa repetição, reflexão e reclassificação. Exatamente. E aí, eu acho que vai ser muito legal. E agora sim, a gente vai chamar as mídias que estão prontas aí para vocês conhecerem um pouquinho da minha mãe. Pode passar. Que linda. Linda. Olha o riso. Olha. Ô, saudades, né, Renata? Mas uma saudade gostosa. Uma saudade prazerosa. Olha que linda. Olha lá, de rosa. Gente, estamos no outubro rosa. Olha bem. Estamos no outubro rosa. E essa luta, né, gente, contra o câncer, né? Contra o câncer, as mulheres, tudo em geral, né? Mas a grande luta é contra o câncer de mama. E eu estou aqui justamente porque eu tenho o câncer de mama, né? Que eu já dei adeus pra ele, claro, né? Ele está indo embora. Ele é muito devagarinho, viu? Ele gostou de mim, mas eu não gostei dele, não. Tchau. Então, nós estamos aí no outubro rosa. Todo mundo lutando. As mulheres que lutam aí contra o câncer de mama. Muita força pra vocês. Vamos todo mundo fazer todo procedimento, quimioterapia, tudo. Fazer tudo que tem que fazer pra ficar forte aí e dar ânimo pra mais pessoas que têm. Muitas pessoas desanimam, tristes, né? Mulheres. Não. Vamos todos, todos, todos agora ajudar uma outra. É o outubro rosa, mas pra falar a verdade é o ano inteiro rosa pra nós, né? Sim. Então, eu coloquei esse lenço rosa aqui do ângulo. Eu acho muito bonito pra vocês, pra participar do nosso outubro rosa. Todo ano eu sempre participei pra ajudar as pessoas que têm câncer, contra o câncer, né? A lutar. E dessa vez eu estou inclu... Eu estou incluída! Olha, que alegria, brincalhona, riso, felicidade. E você sabe que ela falou uma coisa muito importante, Neide. Muita gente, quando descobre a doença, ela fica pensando se faz o tratamento ou não. E desiste. E ela falou ali, gente, faça o tratamento, façam as quimioterapias, sabe? Enquanto houver esperança, entendeu? Muita gente desiste, gente, não desista. E não desista. Muitas pessoas se curam, muitas. Não desista, porque tem muitas pessoas precisando de você. Não desista. Não desista. E venha, dê a mão, fale conosco, vá lá nas nossas redes sociais. Renata, nós temos mais pessoas pra agradecer. Essa linda da sua mãe. Nós vamos terminar o nosso programa em gratidão à Roselita, linda, que inspirou e inspira pessoas até hoje. E gratidão por essa filha maravilhosa que é a Renata Leal, que hoje nos acompanha também. E foi um presente divino, fazendo parte da nossa equipe. Então, se você quer deixar alguém feliz, quer informar para alguém, vá lá, curta no Instagram. Gente, o Instagram Transformando Você Oficial. E também o da TV. TV Barueri Live. Curta, compartilhe. Compartilhe com as pessoas que precisam de uma palavra, de uma esperança, de um alento. E eu acho que hoje a frase é, primeiro pense em você. Primeiro pense em você. Foi um aprendizado que tivemos hoje. E se alguém falar para você que você é egoísta porque está pensando em você, fala assim, pai, coitado, coitada, que a gente não deve chamar ninguém de coitado. Ele não sabe, ela não sabe o que diz. E siga fazendo o bem para você. Porque é como a regrinha do avião. Exatamente. Quando cai a máscara, você não coloca quem está ao lado. Você coloca em você. E também, Neide, um recado importante para os cuidadores das pessoas com câncer. Vocês também têm que se cuidar. Sim. Não só com câncer, tá, gente? Qualquer doença, eu fui uma cuidadora e a gente esquece da gente. Literalmente, a gente só quer cuidar do próximo, dar os remédios, dar comida. Mas você tem que se cuidar. Você tem que tirar o momento para você respirar. Renata. Porque se você não tem esse momento, digo por mim, que passei por isso, você não consegue cuidar do outro. Você adoece e você não consegue cuidar, entendeu? Então, se cuide primeiro para você poder cuidar do outro. E é interessante, porque quando você se cuida, você tem força para cuidar do outro. E, na verdade, Renata, o que acontece? Você, se cuidando, você vai ser até de exemplo para o outro. Exato. Porque você fica forte. Se você não come, você passa mal. E aí, como é que você vai cuidar do outro? Como é que você dá até a mente mesmo, sabe? Eu sempre falo assim, você gosta de fazer o quê? Você gosta de, não sei, comer o brigadeiro? Vai comer o seu brigadeiro, sabe? Coisas pequenas. Porque você tem que fazer algo que você goste, sim, para você dar uma respirada e passar coisas positivas, alegria para o outro. Isso consome a gente. A gente fica cansado. E esse instituto, Renata, nós vamos acolher os familiares também. Porque quando um adoece em uma casa, todos adoecem juntos. Exato. Então, é isso, gente. Mas nós estamos aqui para falar de alegria, para falar. Roselita, valeu a pena a sua luta, o seu empenho, o seu ânimo, o seu riso, a sua vida. Valeu a pena. E eu quero agradecer você, que ficou aí, com a gratidão de nos assistir. Gratidão. Gratidão à nossa plateia, que está aqui, maravilhosa. À nossa equipe de produção, Caroline, Andrea. E a todos da Digital. Obrigada, gente. Obrigada, Nath. Você, Renata, querida. E todos da Digital 5. Gratidão, TV Barueri Live. E até a semana que vem, às 17 horas. Um beijo de Neite Regina, terapeuta. Transformando. Para. Você. Transformando. Você. Isso. Um beijo de Neite Regina, terapeuta, 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 terape E aí